Cara, cês tão ligado né gente, a gente é o primeiro a xingar os cara, a defender o Brasil, né, quando os gringos xingam o Brasil, fala que aqui só tem macaco, fala que aqui só tem floresta, só que, mano, isso aqui é um país de quinto, sexto mundo, os gringos, acho que aqui não tem nem internet, né, tem muito gringo aqui, velho, viaja na maionese, fala que a gente fala espanhose, caramba, quatro, aí beleza, né, aí eu tô lá trocando ideia com os meus amigos, né, a gente no jogo, no Fortnite, lá no CSPA, aí do nada eu só vejo a notícia. O maluco foi lá, tentou matar o nosso candidato à presidência, Bolsonaro, que tem uma das maiores chances de ganhar, mete uma facada no maluco, velho. E aí, mano? E aí, mano? A gente, velho, os cara consegue cagar no pau, né, consegue cagar no pau, fuder, ainda mais a nossa imagem, a nossa imagem não é agora dos brasileiros que ficam lá, Rosinha, como que era? Essa é a nossa imagem. Infelizmente, essa é a nossa imagem lá fora. A galera acha que aqui só tem favela, só tem futebol, só tem carnaval, e, mano, a galera sai na rua, né, com o MP4, né, com a K47, pá, sai dando facada nos outros. Não tem como mais, não tem como mais. Tamo fadado aí até essa imagem com os gringos, porque realmente, galera, né, agora que eu tô morando no Canadá, Toronto, eu vejo o quão ridículo que é a segurança no Brasil, mano. Depois que eu vi a reportagem lá do Fantástico, mano, pô, velho, cê vê tudo, né, o cara é pobre pra caramba, humilde e tal, passa aí, não sei quantos dias desempregado, aí vai lá na casa dele, os caras descobrem que o cara tem quatro celulares e um notebook. Ah, desculpa, clã, ai, tem coisa, tem lógico que tem coisa, mano, teve coisa, mano, aí, mano, já meteu aquele, parece série de Netflix lá, mano, os caras, mano, certeza que tem uns pauzinhos loucos aí, muito loucos, cês falam dos japoneses que ficam nos pauzinhos, mas, mano, aí tem uns pauzinhos também, velho, tem uns pauzinhos intensos, aí tem umas jogadas de política, velho, você tenta entrar na política, se você for honesto, não tem como, velho, vai ter a máfia dos malucos lá, eles vão tentar te matar. E agora, o meu pensar é o seguinte, é bem simples, mano, se tentaram matar o Bolsonaro, é porque tem uma máfia muito maior aí em cima, né, mais tensa, eu não sei se o Bolsonaro é limpo ou não, mas, por esse atentado que, mano, tentaram matar o cara, certeza que tem alguém muito mais sujo do que ele, então, se for pra votar, eu vou votar num cara que eu acho que é menos sujo, então, teoricamente, o Bolsonaro não é o chefão lá da parada, mano, sacou, galera, sacou o pensamento? Pois é, complicado, e olha só que coisa muito louca, a gente pode até comparar com o caso de CS que a gente teve anteriormente, lembra lá do caso do Wave, pá, que ele tava sofrendo, né, um ódio da porra, né, se liga, galera, só se liga, só liga os pontinhos, A gente pega essas pessoas que entravam na live do Wave e xingavam mais ainda o Wave, né, falando que o Wave xingava os alunos e ele merecia ser xingado, então, é uma pessoa que fala, ah, esse cara aqui incita ódio, então, eu vou dar mais ódio ainda pra esse cara, é uma pessoa que justifica o ódio com o ódio, tá ligado? Aí a gente volta, né, mano, ó, esse daqui é o mundo do CS, né, agora vamos voltar pra vida real, ah, os caras, qual que é o argumento dos caras agora? Ah, o Bolsonaro incita ódio, então, vamos lá e pá, vamos matar ele, que é justificável, pra vocês verem, mano, ó o raciocínio dos caras, velho, vocês tão enxergando agora, mano, a minha opinião sobre o Wave naquela época? Mano, o Wave pode estar errado? Pode, mas você não vai resolver a parada entrando no chat xingando mais ainda o Wave, mano, sacou? Não se combate ódio com ódio, pô, é simples, simples, entendeu? A mesma coisa com o Bolsonaro, se você acha que o Bolsonaro é um maluco do ódio, que só fala merda e os caras é quatro, mano, não é matando ele que vai resolver, velho. Eu não vou falar em quem eu vou votar, eu já desisti, mano, sendo bem sincero pra vocês, porra, velho, eu já fiquei bem desanimado, já desisti da política a partir de quando eu vi os dinheiros na cueca, depois eu vi o maluco lá entrando no apartamento com cinco, seis malas cheias de dinheiro, ah, mano, sinceramente, velho, eu não defendo nenhum político, eu não sou esses malucos que ficam falando aí, ah, esse cara é bom, uou, 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 não, mano, já, já, eu já tô bem desanimado, essa aqui é a realidade, é, comenta aí, galera, o que vocês acham, vamos, vamos conversar sobre os esquemas aí, vocês acham que tem algum esquema? É óbvio que tem algum esquema aí, eu quero saber quais são as conspirações aí que vocês acham que tá tendo aí, mano, beleza, vamos trocar ideia? Galera, hoje mais tarde eu vou soltar aí um vlog, tá, que eu fui num estágio de beisebol, mano, muito louco, velho, geral falando, ah, você assiste beisebol é chato, chato, mano, muito da hora, beleza, galera, vamos que vamos, é nóis, aquele beijo do papito, te vejo na BGS, hein, irmão, vai com o celular pra gente tirar uma fotinha e meter lá no Twitter, ah, é nóis, valeu, galera, beijo na boca e tchau.